Como investir em empresas do setor de inteligência artificial? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5 plano, que vai te ajudar a chegar nesses primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, dependendo daquilo que a gente chama de nossas raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas, filho de coconelho da Simtree. Seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai falar como você pode investir em empresas ligadas ao setor de inteligência artificial. Então vamos lá no nosso vídeo. E como sempre, o disclaimer que a gente faz, o primeiro que a gente faz sempre, é que o que a gente vai falar aqui não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativa, é apenas educacional. Se você quiser investir nesses ativos aí, é por sua conta em risco. Todo investimento em renda variável envolve risco, envolve volatilidade, que a gente sempre fala aqui também no nosso plano 5. Mas enfim, vamos falar sobre como você investiria, como você poderia investir nesse setor de inteligência artificial, que é o setor que promete revolucionar, na verdade já está revolucionando o mundo todo. Então vamos lá entender primeiramente uma questão que eu falei ontem. Então como eu falei ontem, a gente tem aqui uma possibilidade de investir, que eu coloquei sobre parte de renda fixa, ouro, REITs, estoques, mercado emergente. E eu coloquei uma interrogaçãozinha aqui, que seria uma possibilidade de você investir em alguns setores mais quentes, mais arriscados, inclusive. Seria o setor de tecnologia, setor de inteligência artificial, de gaming, que seria de jogos, e semicondutores, biotecnologia, são setores bem quentes, mas também bem arriscados. Mas uma coisa que você tem que entender também, é que ficaria a seu critério definir essa porcentagem que você gostaria de investir nesse setor. Lembrando que eu estou falando de ETFs, mas você também poderia investir em empresas individuais, ou seja, estoques individuais. Compraria diretamente as estoques, em vez de comprar ETFs ligadas a esse setor. Já separei aqui os três ETFs. Esse aqui apareceu no site da Invistopedia, né? É recomendação para 2021, no Q3 de 2021. O primeiro aqui é o ARCQ, da ARC, né? Que é uma empresa aí de ETFs também. Não é avant-garde também, que eu sempre falo, mas a ARC também é top, principalmente nesse setor de tecnologia. É um ETF que, se você tiver interesse em investir em tecnologia, dê uma olhada com calma aqui nos ETFs da ARC, tá? Esse aqui, como eu estou falando aqui, o foco é inteligência artificial, né? Que não necessariamente vai ser só inteligência artificial, ele pode trabalhar com outros setores aqui, mas aqui, ó, tem exatamente o ponto que a gente está colocando, que é artificial intelligence, né? Inteligência artificial. Uma característica de todos os ETFs que a gente vai falar, aqui é um pouquinho mais caro do que aqueles ETFs. Na verdade, não é só um pouquinho, né? Muitas vezes é muito mais caro do que o ETF normal, como um IVV, né? Da vida. Aqui a gente tem 0,75%. O IVV, 0,03%. 0,75% ainda está muito barato, comparado a fundos investimentos aqui no Brasil, por exemplo. Se paga 2%, 1,5% ao ano. Outra característica dos ETFs aqui, é que eles pagam baixo dividendos, tá? Então, todos esses ETFs aqui que a gente vai falar, ou nem pagam dividendos. Esse aqui ainda paga 0,78% de dividendos, né? Mas bem pouco, a metade daquilo, por exemplo, que paga o IVV, né? Ou menos da metade. Ele está distribuído aqui o ARQ entre Estados Unidos. Não é 100% Estados Unidos, né? Como você pode ver, tem Hong Kong, Israel, China, né? Que são outros grandes países que atuam nesse setor de inteligência artificial. E também tecnologias em geral. Muitos desses ETFs aqui compram, inclusive, ADRs, né? Que seriam os equivalentes dos BDRs aqui que a gente tem no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm os ADRs. Então, quando ele quer investir em empresas da China, por exemplo, eles compram os ADRs que são negociados na Bolsa Americana. Então, esse aqui é o ARQ. O outro aqui é o LOOP. L-O-U-P. LOOP. Esse aqui, o emissor é Innovator. Também, foco, dentre outras tecnologias, você vai encontrar aqui a Inteligência Artificial. Está aqui, ó. Inteligência Artificial. Também tem robótica, veículos autônomos ali, realidade virtual. É uma coisa bem tecnológica mesmo, né? Aqui, em termos de taxa de administração, 0,7%. Como eu falei, é mais salgada em comparação ao IVV. Dividend Yield nem paga, tá? Nem está pagando Dividend Yield. Distribuição aqui, Estados Unidos, segundo China, Japão. Sempre esses países aí estão os tops lá. Então, o setor de software, semicondutores, aeroespacial, tudo isso aí. Geralmente, são empresas que a gente nunca ouviu falar, mas são empresas referências aí nesse setor, tá? Outra empresa aqui, outro ETF aí é o RBO. Aqui é das iShares BlackRock, né? Robótica and Artificial Intelligence. Ou seja, Inteligência Artificial e Robótica. Não é apenas Inteligência Artificial. Taxa de administração, 0,47%. Mais barata do que a gente viu aqui, né? Dividend Yield sendo pago aí, 0,6%. Paga a dividenda, né? Bem pouquinho também. Distribuição. Estados Unidos. Presença mais forte, né? Japão, China, Hong Kong, França. E outros países aí, né? Então, esse aqui é o IRBO. Então, são esses três ETFs. Agora, sempre eu falo, para você entender aqui, em termos de volatilidade, né? Eu vou fazer um outro vídeo mais com calma, mas já vou adiantando aqui para vocês. Esse aqui é o que a gente chama de fronteira eficiente, né? Proposta pelo Markowitz, né? O prêmio nobre de economia nesse setor. Então, a gente consegue visualizar rapidamente o nível de risco desses ETFs. Comparados, por exemplo, aqui eu coloquei o IVV. O BND, que é o foco em bondes, uma coisa bem menos volátil. Menos arriscada, né? Está ali em torno de 4% de volatilidade. Enquanto que o IVV aqui, ó, 18, quase 18%. E os outros saem aí em volatilidade maior ainda. O IRBO, volatilidade, retorno maior. RUP, mais volatilidade, retorno maior. E o ARQ, maior volatilidade, retorno maior ainda. Então, é muito interessante o Markowitz, porque ele mostra rapidamente essa ideia de risco-retorno. Então, a gente consegue enxergar rapidamente essa relação risco-retorno com esses três ETFs que a gente está analisando aqui. Então, aí, o ARQ, ele está mostrando maior volatilidade, mas com mais chance de retorno. Lembrando que isso aqui, ele está pegando dados históricos passados, né? São dados passados, para você tomar uma decisão futura. Muita gente critica isso, né? De olhar o passado para tomar decisão, diz que não repete o passado. Obviamente, pode não repetir exatamente, mas te dá um apoio à decisão, insights para você tomar a sua decisão. Se você não toma decisão com base em dados passados, como é que você vai tomar decisão? Chute, simplesmente? Então, é isso que não faz sentido, quando as pessoas criticam tomar decisão com base, com dados passados. Mas sempre, na verdade, o processo vai ser assim. Você tem que levar em consideração o passado. Caso contrário, você vai estar totalmente no escuro. Se você quiser ficar totalmente no escuro, obviamente, aí tudo bem, né? Faz, pode, do jeito que quiser. Mas, enfim, eu comparei aqui esses portfólios, eu levei em consideração aqui. Eu estou usando, esqueci de comentar, o Portfólio Visualizer, né? Que é a ferramenta que eu sempre uso por aqui para mostrar para vocês. E aí, eu peguei esses três ETFs, o ARQQ, o Loop e o IRBO, mais o BND e o IVV, tá? Para comparar. Primeiro portfólio, 100% BND, aquele portfólio 100% tranquilo, né? 100% tranquilo não, muito mais tranquilo, que seria um foco em renda fixa, né? BND, bondes totais. Portfólio 2, IVV, 100% IVV. E o outro portfólio, o portfólio 3, em laranja, vai ser distribuído igualmente, quase igualmente, aqui eu coloquei 34 no IRBO, entre os três ETFs aí de inteligência artificial que eu estou falando. Então, eu vou mandar analisar e como é que ficaria esses três aí. Nesse caso, como um... Se a gente for olhar no Trade View, coloquei todos eles aqui, né? Aqui estão todos os ETFs aqui que a gente está falando, em azul aqui no meio, azul mais escuro aqui, é o IVV, em laranja, a gente tem o ARQQ, que ele é um ETF mais antigo, tem ali na época de 2015, ele já tinha. Enquanto os outros aí, o Loop e o IRBO, começaram aqui em 2018, então é um pouco mais novo. Então, por isso que não tem dados para trás. Mas aqui, nesse período, a gente já enxerga, né? Que o ARQQ passou aqui quase três vezes, né? Três vezes o IVV, né? O IVV, 114% nesse período, desde o lançamento do ARQQ. Então, passou, está com 315%, mas a gente nunca pode esquecer daquilo que a gente viu lá no diagrama do Markowitz, né? Lá no diagrama do Markowitz, está dizendo lá exatamente isso. Maior volatilidade, maior retorno, que está representado exatamente aqui nesse gráfico aqui, né? Passou, bateu o S&P 500 em três vezes, mas a volatilidade é maior. A gente pode ver os períodos aí de maior volatilidade. Olha essa queda que teve aqui de 2021, que foi exatamente agora, recente, né? Fevereiro de 2021 para agora. Caiu aí drasticamente. Então, é isso que você tem que entender quando investir nesse tipo de coisa, né? Que é uma coisa mais sofisticada, uma coisa mais arriscada, porque tem mais retorno, uma possibilidade de maior retorno. Envolve tecnologia. Então, fique atento a esse fato aí. Voltando para cá, né? Então, aqui, devido àqueles outros ETFs não pegaram um tempo maior, né? Não dá para visualizar bem, mas pelo menos dá para ter uma ideia. Aqui, o portfólio 3, que é o portfólio com a presença dos 3 ETFs, teve maior retorno, mas teve maior volatilidade também, tá? Então, o que você poderia fazer, né? Lembra que eu falei lá naquele gráfico aqui? Aqui nessa ilustração, eu estou colocando aqui que você poderia distribuir o seu portfólio entre BND e YAL, que é o ouro, né? O VNQ, o VWO e interrogação. O que seria essa interrogação? Algo mais arriscado. Então, nesse caso aí, você poderia compor o seu portfólio com mais desses ativos aí, né? Relacionados a ativos mais arriscados, como o ETF, por exemplo, de inteligência artificial. Não é tão arriscado, por exemplo, como o criptomoedas que a gente está falando, mas envolve mais volatilidade também em comparação ao IVV. E também houve mais retorno. Se esse retorno vai ser sempre maior do que o IVV, isso já é outra história, tá? Mas, enfim, o portfólio, em geral, teria esse comportamento. Se você quiser fazer aqui novas simulações compondo com outras combinações do IVV, por exemplo, com BND, basta substituir aqui e testar. Então, se a gente for colocar, por exemplo, eu quero colocar mais BND na história aqui. Então, sei lá, vou colocar 80% BND. Vou colocar para ficar fácil aqui, 70%. Então, eu vou distribuir igualmente aqui. 10 aqui, 10 aqui e 10 também nesses aqui. Então, a tendência é que o portfólio vai apresentar uma característica mais light, né? Menos volatilidade, mais próximo do BND. Nesse caso, se a gente for ver, esse portfólio apresenta menor volatilidade em comparação ao IVV, né? Mas não fica tão distante do IVV. Mas, em comparação, aí você pode ver que perde agora do IVV, né? Por quê? Coloquei 80% ali em BND, que é renda fixa, basicamente, né? Deixa eu colocar, por exemplo, aqui um teste. Lá a gente viu que o AC, né? Que seria o que tem tempo maior. Vou colocar ali só ele lá. Olha o que vai acontecer, né? Ou seja, uma coisa muito arriscada, que é o ARQQ, com uma coisa bem pouco arriscada, que é o BND. Vamos analisar. Vamos ver como é que vai ficar. A volatilidade diminui draticamente, se a gente for ver aqui, pegando desde 2015, ó. Volatilidade muito menor. Olha essa queda que teve aqui, ano passado, em 2020, né? Aqui teve uma queda muito grande, aqui no IVV, mas aqui com essa combinação com o ARQQ e o BND muito menor. Obviamente, nessa situação, não bate o S&P 500, porque ele já carrega muito BND, né? Carrega muito bonds e só uma porcentagem de 30% ali no ARQQ vai fazer com que caia esse rendimento. Mas é uma combinação que você tem que decidir, né? O quanto você quer de assumir de risco para ter um retorno maior. Então, essa é a história. Lembrando que também você pode fazer, eu sempre falo dessa possibilidade, você compra ETFs e em cima também você pode comprar os próprios ativos, né? Ações individuais. A gente desenvolve uma solução exatamente para isso, para te ajudar nessa tomada de decisão em qual estoque investir, em qual ação investir, em qual fundo investir, né? Então, seria esse processo de decisão. Mas, enfim, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, como investir em inteligência artificial. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos aí para a gente criar essa comunidade ponte. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Então, eu te vejo com você amanhã. Até amanhã.